Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sei que não tá tudo bem ainda, é só por educação, esse bordão de abertura sempre dos vídeos, mas eu tô passando aqui pra gente falar um pouco mais desses reflexos, né, de tudo que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e parece que a CBF faz questão de cobrir os olhos, né? A CBF, ela tá com uma venda sobre os olhos pra aquilo que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Mas se tem algo neste momento que a gente pode considerar positivo, nesse reflexo da dupla Grenal, na minha opinião, é o discurso afinado do presidente Alberto Guerra do Grêmio com o presidente Alessandro Barcelos do Internacional, num discurso de unificação contra a CBF. Isso tava faltando acontecer. As declarações recentes das entrevistas do presidente Barcelos e do presidente Guerra, elas vão no mesmo sentido de firmar uma posição e deixar claro pra CBF que o que o Grêmio e o que o Inter estão precisando não é apenas um acolhimento num outro CT. É a impossibilidade, nesse momento, de continuar a competição e parar o Campeonato Brasileiro. Eu quero falar mais sobre isso com vocês e citar pelo menos duas frases que eu gostei muito dos presidentes depois da vinheta. Eu quero, nesse vídeo aqui, deixar o recado da Mais Ágil Acessoria. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo, porque a Mais Ágil Acessoria pode te ajudar neste momento conturbado aí da tua vida, porque tu pode estar precisando de algum dinheiro extra e tu tem dinheiro parado lá no teu saldo de FGTS. Então, tu pode ir aqui na descrição do vídeo, tem um link, tu vai clicar nesse link, tu vai conversar com a equipe da Mais Ágil Acessoria e eles vão encontrar a melhor forma pra que tu possa resgatar sem nenhum tipo de burocracia e com tranquilidade o teu saldo de FGTS. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Bom, eu quero ir diretamente pras frases do presidente Alessandro Barcelos e do presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra, que deu uma entrevista e deu, acho que... Eu vi o presidente dando uma entrevista no UOL, dando uma entrevista na ESPN e teve mais alguma outra emissora do Grupo Globo que ele deu uma entrevista também. Depois o presidente Barcelos acabou também falando e foi numa linha muito parecida de pensamento dos dois, a qual eu corroboro. Eu, sinceramente, estou satisfeito com o posicionamento do presidente Alberto Guerra e do presidente Barcelos. O presidente Guerra chegou a dizer o seguinte, abre aspas, A única coisa que pensamos é em sobreviver e ajudar o próximo. Estamos vivendo para ajudar, para salvar. Fecha aspas. Quando foi perguntado o presidente Alberto Guerra se ele aceitava a solidariedade do São Paulo, do Flamengo e de outros clubes que ofereceram os centros de treinamentos. Como se fosse simplesmente isso. O Grêmio, o Inter, a Juventude saíram do Rio Grande do Sul pra treinar em outro lugar e estaria tudo resolvido. Como se as famílias dos jogadores, os familiares de todo o entorno do dia a dia do futebol, tem massagista, tem o roupeiro, tem o pessoal da manutenção, tem a galera da rouparia. E aí o presidente Alessandro Barcelos veio numa toada também bastante forte. E o presidente Barcelos disse o seguinte, perguntado sobre essa possibilidade de, para seguir o Campeonato Brasileiro com a participação da dupla, que os dois deixassem o estado do Rio Grande do Sul. Disse o presidente Barcelos, abre aspas, não vamos abandonar nosso povo neste momento. Não vamos sair e deixar as pessoas aqui sofrendo. Fecha aspas. É sobre isso que a gente precisa falar. É sobre isso que eu estou batendo na tecla ontem ou há dois dias atrás, que a gente está meio perdido no tempo de tanta correria em função de tudo que está acontecendo. Foi isso que eu coloquei no meu vídeo mais recente, lá no Instagram, que era a necessidade da CBF entender de uma vez por todas tudo o que está acontecendo. Tem jogadores envolvidos diretamente nos resgates, nos salvamentos, vendo coisas que jamais foram vistas. Como é que vai se exigir que esse cara vá para uma outra cidade e simplesmente esqueça o que está acontecendo? É a maior tragédia climática da história do Brasil. Uma das maiores da América do Sul. É impossível que a CBF, por exemplo, eles prorrogaram agora mais 20 dias para ver a situação. Durante esses 20 dias o campeonato segue, mas aí não tem a participação de Grêmio, de Inter e do Juventude. Isso vai criar uma bola de neve ali na frente. Já está comprometida a questão técnica da competição, porque daqui a pouco quando voltar a jogar, naturalmente, a dupla Grenal e mais o Juventude, eles estarão com jogos acavalados para cumprir, vira uma bola de neve. A questão agora é a seguinte, para o campeonato e ao invés de dar esses 20 dias de período de férias para a dupla e para o Juventude, para a competição agora e durante esses 20 dias afina todas as situações e não tem que fazer consenso. A CBF não tem que chamar a clube para perguntar o que acha, a CBF tem que tomar essa iniciativa. Nunca antes foi visto o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Não dá para fechar os olhos e fazer de conta, não, vão seguir o campeonato porque daí não tem a dupla. Aí eles ficam lá resolvendo a questão dele, Grêmio, Inter e Juventude. Não, é muito sério o que está acontecendo e a CBF parece que fica cobrindo os olhos. Parabéns ao presidente Barcelos e ao presidente Alberto Guerra e que sigam nessa toada para pelo menos fazer a CBF de uma vez por todas entender e se compadecer com o que está acontecendo. O Brasil não é o Brasil sem o Rio Grande do Sul. Aqui a gente está falando muito além do futebol. Aqui a gente está falando de vidas, aqui a gente está falando de condição das pessoas que estão vivas, que ficaram vivas para ajudar os outros. Tem todo um período de reconstrução. É muito mais do que simplesmente se preocupar com o ano que vem, como que seria o calendário do futebol brasileiro ou do futebol sul-americano. Mas eu quero saber o que tu pensa. Se possível, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações porque dentro do possível eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco e se cuidem todos.